Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Filho, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Nesse dia O Senhor fala contigo E Ele te toma pela tua mão Te ergue do pó e do munduro E fala contigo porque você é instrumento dEle E Ele quer te usar Recebe essa palavra profética para a tua vida Eu não te tenho Espírito de temor Mas de ousadia Onde eu te mandar, tu irás E onde eu te colocar, tu brilharás E eu te deixarei Eu te deixarei Eu te deixarei Vai, vai em paz Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu sou o teu Deus Eu te amo Fio meu Aleluia 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 Aleluia